salve salve galera chegando aqui agora na represa subindo aqui a barragem olha aí tá legal que tá linda em vamos dar uma pescadinha aqui mais tarde e tarde nós vamos pescar aqui depois vamos fazer um vídeo pescando aí jogando tarrafa pra vocês verem aí ó nessa represa aqui e aí ó ela tá meio abaixo galera que faz uns dias choveu né tem um gado aqui beber água aí né e vai abaixando devido à falta de chuva também nesse tempo ele faz um tempinho que não chove mas as imagens aqui é bem interessante lindas e mais ela na represa aqui ó ó e aí o lugar do outro lado lá vem pertinho pra vocês verem aqui galera e aí 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 aquela casinha lá pessoal tá vendo a casinha lá tá meio escuro aí por causa tá ao contrário do sol aí fica a imagem minha e devido e vir o reflexo também da água né e bate essa e das árvores né essa sombra aí beleza beleza quando aquela casinha ali galera se eu puxar aqui para vocês verem o meu sogro morou ali ó minha sogra há muitos anos atrás morou naquela casinha ali ó que meu sogro ele administrava essa fazendo aqui a gente trabalhava que ele estava fazendo há uns tempos há uns anos atrás aí então eles moraram ali ó aquela casinha meu sogro eu sou minha sogra e sonhados inclusive a marina morou naquela casinha também galera olha ali ó tá bem pertinho tem um gado ali tá no água ok olha ali ó beleza opa é isso aí galerinha tamo junto é nóis aí se vocês gostaram aí do vídeo se inscreve aí no canal ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos beleza galera tamo junto e é nóis valeu fui